Música Mais uma ruiva em Porto Alegre pelas mãos do Gilson O ruivo fica cada vez mais em alta O ruivo na verdade veio pra ficar Ele dá muita atitude e sofisticação Exatamente Tu sabe que essa é uma cliente Ela gosta muito de mudar Ela é super jovem, mas ela é super arrojada Ela é super antenada na moda Mas ela tem muito estilo próprio É uma coisa muito de personalidade mesmo Isso é tão bacana Isso é o legal que é o visagismo A Laura, como todo mundo vai ver Ela tinha um cabelo longo Um cabelo castanho mais natural Uma vez até a gente fez umas luzes Algo muito estilo Vocês lembram da Laura? Ela já apareceu aqui no programa Com cabelo castanho Isso, né Laura? Exatamente Ele era mais longo e daí ele foi cortado um long bob Exatamente E agora a gente partiu pra esse... Não, e o cabelo super atual Pra esse chanel levemente desfiado na ponta Ele tem uma lateral um pouco mais longa E que tem que ter uma atitude pra usar Pra não ficar uma coisa muito séria Porque a gente trabalhou o corte, né? Que é um chanel... A gente não ficou naquela linha clássica muito quadrada, né? Ele tem um pouquinho de assimetria E ousou nessa corrida Não, e a impressão que a gente tem que ela nasceu ruiva Exatamente Me diz uma coisa, Laura Tu já sabia o que tu queria? Tu já veio dizendo o que tu queria? Ou tu deixasse que o Gilson desse cresce? Na verdade, eu comentei com ele uma vez Que eu sempre quis ficar ruiva E aí um dia eu cheguei aqui Ele disse, tu queria ficar ruiva, né? É, ele... Total, vamos fazer Então é hoje É hoje Tu te achou no cabelo ruivo? Achei, no início estranhei bastante Porque é uma mudança bem grande Mas depois eu costumo E eu acho que eu não voltaria pro casamento É, eu te digo que parece assim A impressão que a gente tem Pela tonalidade de pele branquinha Que ela nasceu com esse cabelo Tem tudo a ver com ela Gilson, qualquer pessoa pode ficar ruiva Independente da cor do cabelo Cara, não, pela tonalidade natural do cabelo, sim O único porém é o equilíbrio, né? A questão do tom de pele Sim, né? Que tem que ter o equilíbrio pra ficar harmonioso, né? Mas pela cor natural de cabelo Qualquer pessoa pode ficar assim É, eu há muito tempo atrás Eu fiz um ruivo Mas como eu gosto muito de estar bronzeada De fazer jet Eu não me achei muito muito Com a pele muito bronzeada Ele não combina muito Eu achei que aquele ruivo tinha perdido a sofisticação Isso faz muitos anos, né? Sim, eu lembro quando a gente fez Eu me incomodei tanto ele Que ele teve que me deixar ruiva Inclusive ele disse assim, vai ter que parar de fazer bronze É, ele teve que me deixar ruiva de tanto que eu me incomodei E realmente eu cheguei àquela conclusão Do que tu tinha me disse Exato Que aquele tom de pele que eu usava Não combinava com o ruivo É, os nossos tons de pele não combinam com o ruivo É o único tom assim que não combina com o ruivo Demais vai todas as tonalidades Não tem algum cuidado especial Como todo cabelo colorido, né, Carmen? O ideal é sempre tratar o cabelo mais Ter mais cuidado com produtos específicos para cabelo colorido Tá Mas assim, não necessariamente um cuidado especial E sim um produto específico para ter cabelo colorido Para manter a cor E de cor muito tempo tem que fazer uma tonalização Um... Para resgatar o ruivo, é Para ele não ficar... Uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias mais ou menos Porque os tons avermelhados, ruivos e acobreados São tons que desbotam um pouco mais Claro O pigmento é mais suave É, agora não é vermo, gente Então no inverno já não é tanto Mas no clima mais quente, assim, que se lava mais o cabelo E o cloro da água, a piscina É importante a gente falar isso Até para a pessoa saber Como é que vai ser essa manutenção, não é? Assim como o louro, que é um cabelo que precisa também de manutenção O ruivo, o vermelho, qualquer cabelo que for colorido Ele precisa de um certo cuidado E principalmente aquele produto específico Que vai fazer, manter mais a cor A cor mais tem, o delicador mais brilhoso E essa base reta aqui com a ponta desfiada É uma super tendência, não é? Exatamente, é uma tendência E eu criei especificamente para ela Exatamente Que vão até um pouquinho abaixo do ombro Até um pouquinho abaixo do ombro E esse corte da Laura Ele também tem que ter uma manutenção Para ele não pentear, não é? Para manter o corte É um corte que é assim, a cada 50 dias Para manter o corte Manter esse comprimento A cada 50 dias é o ideal para manter o corte É um cabelo que exige Ele tem data de validade, como eu digo Ele saiu e o comprimento do pé Ela ficou extremamente Pronta então para a Carol Inverno agora, Laura Com muito estilo Muita Ruivice, né? Ruivo predominando, né, Laurinha? Por enquanto, né? É isso aí Você também quer fazer uma mudança, assim Radical Ou não tão radical Mas já quer se preparar para o inverno Então vem aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza Para ficar por dentro Das cores que vão ser usadas Do corte Que é o ideal para você, não é? Exatamente E de tudo que é tendência, né, Gilson? É uma coisa que é super importante, né, cara? Que eu gosto sempre de frisar E isso eu acho maravilhoso Não só porque eu trabalho com a técnica de visagismo Mas é uma coisa que está acontecendo a nível mundial Assim, cada vez mais as pessoas estão buscando se personalizar Elas querem ser únicas, né? E não apenas... Ninguém esquece o parecido com alguém, não é? E não seguir só aquilo que é uma tendência Ou agora está na tendência o vermelho Eu vou usar o vermelho De repente o vermelho não tem nada a ver com a pessoa Ou o loiro, né? Então essa coisa da personalização é uma coisa muito... Não, e eu acho muito bacana Porque isso dá, assim, uma sensação de liberdade para a gente Exatamente De não ter que seguir uma regra, uma tendência Ou até ficar na sombra de alguém Então é uma pessoa única Exatamente Não é? É isso aí Obrigada por hoje, Gilson, a gente só falar Desvisa, Gis e Beleza Fica aqui na Carlos Trai Filho Com a esquina com a Anitta Número... 565 Com o estacionamento, segurança E uma equipe linda esperando por vocês Isso aí Tchau 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 Tchau